Caminhando contra o vento, sem ancho, sem documento No sol de quase dezembro, eu vou O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas, eu vou Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitivador O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia, eu vou Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vãos, eu vou Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou